Ele estava deitado e ferido à beira do caminho E todos passavam de largo Não se importavam com aquela situação Reveio o silêncio, só gemido dos seus lábios saiam para resgatá-lo Ninguém aparecia porque não viam nele nenhum valor Passou o sacerdote de largo também Passou o levita com indiferença Irmão, acredite em momentos que ninguém se importa com a sua dor Mas apareceu o moço maritano pra mudar a história Resgatou o homem e pagou o preço Passou azeite nas feridas, depois foi embora Prometeu voltar e pagar o preço do amor Pois o moço maritano sabe que uma alma tem muito valor E ele viu o tesouro escondido em um vaso de bar Destruído e ferido e no chão prostrado Curou suas feridas e lhe deu a mão O levantou o levantão do chão Ele viu a lenda apareceu que ninguém mais vê Uma alma preciosa dentro de um ser E o moço maritano também Vai olhar pra você E ele viu o tesouro escondido em um vaso de bar Destruído e ferido e no chão prostrado Curou suas feridas e lhe deu a mão O levantou do chão Ele viu a lenda apareceu que ninguém mais vê Uma alma preciosa dentro de um ser O moço maritano também Vai olhar pra você Mas apareceu Um moço maritano pra mudar a história Resgatou o homem e pagou o preço Passou azeite nas feridas Depois foi embora Prometeu mudar e pagar o preço do amor Pois o moço maritano sabe Que uma alma tem muito valor E ele viu um tesouro escondido em um vaso de bar Destruído e ferido e no chão prostrado Curou suas feridas e lhe deu a mão O levantou do chão Ele viu a lenda apareceu que ninguém mais vê Uma alma preciosa dentro de um ser O moço maritano também vai olhar pra você Quando ele olha as feridas são curadas Quando ele toca o azeite tira a dor Quando ele olha não importa quem passou por ti Quando ele toca ele mostra o seu valor Quando ele toca o azeite tira a dor Quando ele olha as feridas são curadas Quando ele olha as feridas são curadas Quando ele toca o azeite tira a dor Quando ele olha não importa quem passou por ti Quando ele olha as feridas são curadas E ele viu um tesouro escondido em um vaso de bar Destruído e ferido e no chão prostrado Curou suas feridas e lhe deu a mão O levantou do chão Ele viu a lenda apareceu que ninguém mais vê Uma alma preciosa dentro de um ser O moço maritano também vai olhar pra você Pra você